E uma coisa muito interessante da estrutura do funcionamento da internet, que eu aprendi quando eu fui ler o livro Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday, que em inglês é o Trust Me, I'm Lying, que ele explica como um marqueteiro político, ele usava a internet para alcançar os seus objetivos, e a internet, como o próprio nome já diz, é uma rede. Então, se você for muito linear nessa rede, você vai passar a teia, mas você vai cair com muita velocidade, vai subir e vai cair. Aí, se você atirar para todos os lados, nesse pensamento que seria a tese, antítese e síntese, da dialética de Hegel, por exemplo, então você quer ir para lá, então você aponta para cá, aí a tensão ali te joga para cá, você aponta para lá e vai nos dois caminhos ao mesmo tempo, ou seja, você provoca pessoas para pessoas ficarem irritadas, e com essa irritação eles fazem mais movimentos, mais engajamento, e por isso você se sustenta por mais tempo nessa rede. Então, a estrutura inteira, ela privilegia o conflito, o cutucar das feridas, porque é assim que a internet funciona. Quanto mais briga, quanto mais você vai cutucar as dores das pessoas, mexer com os pecados, os sete pecados capitais ali, mais você vai provocar as pessoas, elas vão funcionar como enxames de abelhas e aquilo te mantém muito mais ativo, o seu nome fica muito mais relevante, a sua hashtag fica em alta, o seu nome fica em alta. Então, as pessoas hoje... É grave, é sério, você colocou num ponto neurálgico. Essa frequente alternância de cenas, ambientes e direção gera uma atenção atroz, e é por isso que os influenciadores digitais, eles descobriram essa armadilha mental, sem entender os processos psicológicos, sem entender os mecanismos de gatilho, disparando, abrindo múltiplas janelas, quanto mais janelas abrem, mais você se atenta para o que se fala, o que se diz, ou as imagens que se postam, e mais a âncora, ela fica dançando e as pessoas menos se entediam, entendeu? Mas o tédio faz parte da história de um ser humano. A solidão é fundamental. Quem detesta o tédio e a solidão, detesta se interiorizar, porque os bilhetes de passagem para nós nos visitarmos é o tédio e a solidão. Quando nós o experimentamos, você se procura. E nós, como digo no livro, mais uma vez, Michel Milagre, nesse romance psiquiátrico, uma filósofa vai ensinar um paciente que tem esquizofrenia e que vai cuidar de uma bebê super feliz, de 10 meses, que tem um sequestro internacional, os dois, o paciente que é psicótico, super inteligente também, apesar de todas as alucinações, delírios e felizes, e a bebê também super tagarela, e eles não conseguem ter momentos de silêncio. E ela fala, vocês, ela vai ensinar ao longo do crescimento da garota, precisam procurar aonde mora o silêncio. Mas eles perguntam, mas aonde mora o silêncio? O silêncio mora no único lugar onde vocês conseguem se ouvir. Mas se vocês não sabem se ouvir, vocês nunca vão saber o que é o silêncio. E nessa era de ruídos políticos, de disputas de opiniões, e também onde as pessoas exaltam a humanidade, mas a diferença, então, as pessoas não se ouvem. E só para encerrar, o que está ocorrendo é que essa alternância de imagens e de cenas mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, que são dois neurotransmissores, dois carteiros que enviam mensagens do neurônio anterior para o posterior, eles são mensageiros. Eles, se eles são muito excitados, eles acabam modulando a necessidade de muitos estímulos para ter migalhas de prazer, gerando uma das coisas mais cruéis que eu tenho denunciado em mais de 70 países, e eu acho que eu sou uma avó solitária. Eu não sei se outro pesquisador, outro psiquiatra, outro pensador, o filósofo tem falado sobre isso. A era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos, mesmo sendo milionários, classe média alta ou bilionários, para ter migalhas de prazer. São miseráveis que moram em casas confortáveis. Tem cama, mas não dormem. Tem mesa farta, mas mendigam o tom da alegria. Digladiam-se como se fossem num coliseu, porque não sabem elogiar, celebrar os acertos. Claro, tem que apontar falhas, sim, mas nunca podemos apontar falhas sem exaltar quem erra. Esse é um dos erros mais cruéis que gerou doenças mentais, transtornos sociais, guerras, discriminações e as mais diversas atrocidades humanas. Se o ser humano não treinar, elogiar antes de criticar, exaltar quem falha, antes de apontar o erro, nós nos tornamos predadores cruéis da emocionalidade das pessoas. E no mundo todo se faz isso. Nós pioramos ou sempre fomos assim? As redes sociais nos pioraram. O mundo digital nos piorou. Havia mais solidariedade, embora houvesse muitas guerras, sempre na história humana, houve disputas racionais. Se você pegar o livro de Josefus, a história dos judeus, você vai ficar impressionado como guerras e mais guerras. Se você pegar a história dos romanos, sempre havia necessidade neurótica de dominar um povo, até para financiar a máquina pública. Sempre houve crueldades, mas havia mais humanidade. As pessoas tinham mais compaixões em determinados sectes. Hoje, elas estão ilhadas nos seus celulares. Os celulares viraram as suas cavernas, a caverna de Platão. Elas estão presas no seu mundo, até nas mesas de restaurantes. Nós pioramos, Deda. Nós estamos desenvolvendo a intoxicação digital como o mal do milênio. E eu não sei o que vai acontecer se nós sobrevivermos mais 10, 20, 50, 100 anos. Eu espero que vivamos séculos e mais séculos. Mas eu não sei se isso vai mudar. Porque a dependência psicológica é tão cruel com o ciclo da dopamina, da serotonina, que eu acredito hoje que só a educação e o uso... Lembra que você falou, Duda? A dose, o que diferencia o veneno do medicamento é a dosagem. Os pais não deveriam usar em finais de semana celulares. Não deveriam usar. A não ser para... Como telefone, para comunicação. Em finais de semana teria que ser momentos solenes. Duas horas antes de dormir, nós não deveríamos usar celulares. Porque vai mexer com a melatonina. Vai alterar o ciclo. E o sono, e a mente vai estar acelerada e não induz o sono. E por isso que a indústria de medicamentos, de tranquilizantes, está se tornando, já não se tornou mais poderosa que a indústria de armas. Porque uma em cada duas pessoas vai desenvolver o transtorno psiquiátrico.